Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, que está tudo bom, não está ótimo, porque eu estou com uma enxaqueca Tanto é que eu coloquei meu óculos para o olho não ficar tão pequeno, porque o olho está bem pequenininho Bora, bora, vamos lá, engasguei, bora para os favoritos do mês de abril, antes tarde do que nunca Se eu fosse falar a verdade, não, eu estou me desculpando, eu estou se mentindo, mas se eu fosse falar favoritos assim Aleatórios no mês de abril, eu falaria o Baby, porque ele me ajudou muito no mês de abril, que foi o mês da mudança Foi o mês que eu fiquei, sei lá, bem aérea Eu falaria Delivery, gente, Delivery é amor verdadeiro, amor eterno, muito amor Eu falaria também, favorito desse mês, o Cooktop da varanda O Cooktop da varanda é muito amor, porque a gente ainda está sem fogão Porque eu comprei, quer dizer, comprei um tamanho, era outro, foi trocar Então o Cooktop está salvando vidas Grampo foi o meu favorito também, grampo para colocar o cabelo e mudar o cabelo E fita, para dar laço e mudar o cabelo Esses são os favoritos aleatórios, entendeu? Favoritos aleatórios, mas bora para os favoritos de beleza, certo? Começo com maquiagem, o favorito wow foi este Final Primer da Yes Cosmetics Ele é um finalizador, um pó finalizador translúcido Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo Ele é aquele pózinho branco, né, que todo mundo conhece Ele deixa a pele seca, ele matifica, né, ele finaliza a sua maquiagem E deixa a sua maquiagem durar bastante tempo Você fica com a pele intacta, né, sabe? Daquele jeito que você terminou de fazer maquiagem Por muito mais tempo do que se você não tivesse passado ele Então é um produto que eu gostei bastante e usei loucamente Ah, o batom que eu estou usando hoje é o sexy nude da coleção Beijo Total da Avon Eu não sei se essa coleção ainda existe Não sei Mas ele não é o favorito, tá? Eu só passei ele Passei Aí, favoritos foram pincéis Por quê? Porque, assim, eu não ainda tenho minhas coisas arrumadas, né Meu quarto não está pronto, acho que eu já falei 40 vezes Então eu seleciono alguns pincéis que eu vou... Eu selecionei, quer dizer, alguns pincéis que eu uso praticamente todos os dias O primeiro, que é maravilhoso para passar sombra, é o número 15 da Vult Ele é um pincelzinho, é... Ele é de esfumar, né É um blending brush, mas ele é achatado, ele não é redondo Então, ó, vou pro cabelo lá, meu cabelo não sei se dá pra ver, ó Ele é achatadinho Entendeu? Ele não é todo redondo, ele é achatado Então, mas é muito bom que eu uso todos os dias para passar todas as sombras Porque eu não tenho feito quase nada de diferente no olho É só passar uma sombra e acabou O rosto, o pincel Dois pincéis lançamentos da The Beauty Box O F10 e o F9 O... vamos lá Um é... pincel... os dois são pincel premium kabuki Pincel premium kabuki Um é reto e o outro é abaulado O outro é redondo, tá? Um é topo reto, tá? Os dois estão sujos e o outro é redondo, tá? Então, o redondo é o F10 e o reto é o F9 Dois pincéis que eu tenho usado para passar base, tá? Esses dois são lançamentos da The Beauty Box É o último pincel O da Mary Kay de sobrancelha Não sei se dá pra ver Ele até... ele caiu aqui em umas partezinhas Era pra ver esses espelhinhos até o fim Mas ele caiu um pouquinho É... por que eu tenho usado um desses pincel? Alguém... não sei se vocês sabem Mas eu estou deixando minhas sobrancelhas crescer Pra depois ir numa designer de sobrancelhas e fazer direitinho Certo? Pra arrumar Pra deixar ela bonita Então, como eu estou deixando crescer bastante Tá tenso, né? Tá bem tenso Então eu uso demais Esse pincel aqui pra preencher e depois pentear E em seguida eu passo o gel de sobrancelhas da... É... quem disse Berenice Esse gel é bem legal Ele é bom, ele é transparente, né? É um rímel incolor Uma máscara incolor Que eu passo pra tentar deixar em ordem Por que tentar, Maraísa? Porque ela não fica em ordem Não adianta Ela não fica em ordem Ela não é bacana comigo Ela não é legal É... fora isso O The Curve Liner da NYX É um delineador Que eu comprei Ele é legal que você segura com firmeza É... e vai ser que o traço fique mais reto Mais firme Você tenha mais controle sobre o traço que você vai fazer Tá? Então é bom pra quem tá começando Eu comprei por R$59 Ele é R$99 Eu não sei se eu pago R$99 Eu não sei se eu pago R$99 nele Não sei mesmo Mas ele é muito bom Ele é legal Tá? Você tira aqui e... E passa ele Desse jeitinho aqui Eu sei que o Boticário tem o mesmo formato Isso é uma coisa Isso daqui é só embalagem, tá gente? Olha onde é... Olha o que é o produto O produto é isso Isso daqui é o que tem o delineador Tudo isso daqui é embalagem Tá? Então, prestem atenção Sei lá É... se você achar que Ah, eu vou comprar Vai ser R$99 Mas vai vir um montão de produto Não, não venha só isso daqui Tá? Por fim, dois produtos ainda de maquiagem Os dois são da Vult O primeiro é o Vult Soleil É o... Pera aí É o pó compacto Soleil Vult Cor bronzeador Ele tem brilho, tá? Eu passo todos os dias Porque é muito rápido É muito fácil É um bronzer Você passa, tipo Combina qualquer maquiagem Qualquer dia Qualquer momento Entendeu? É só uma cor na sua bochecha Então, eu passo todos os dias Lembrando que ele tem brilho É... se você não quer brilho Todos os dias A todo momento Você... não passa Mas eu tenho gostado bastante E a última coisa É a palhetinha da... É... da Cruella Por que eu tenho usado essa palheta? Porque ela que fica pra fora Ela que tá assim É... exposta E eu uso essas três cores aqui, ó Um... dois... três Não a primeira Segunda Terceira e quarta Vindo daqui pra cá Eu uso essas três cores Que são cores neutras Que dá pra você passar É... só... uma cor sozinha Você não precisa passar outras cores Tipo... Exumar, sei lá Fazer várias coisas Que essas coisas que eu não tô fazendo Não tenho feito muito No meu corpo... no meu rosto É... falei corpo Então eu uso pro corpo Primeiro... cadê? Corpo aqui Corpo... é... O desodorante da Natura Esse desodorante é o de macadâmia Eco-compacto Aquele aerosol pequenininho Que a marca fez faz um tempo E... eles dizem que tem o mesmo rendimento Daquele grandão Sabe aquele grandão normal? Que a gente compra na farmácia É... aqui diz que tem o mesmo rendimento Tá? São 75ml É... e cadê isso? Fórmula concentrada A gente bem é isso E a fragrância é de macadâmia Quem gosta de macadâmia Da linha todo dia É maravilhoso E ele segura bem o suor Tá? Segura bastante durante o dia E você fica cheirando macadâmia Que gente... esse cheiro é muito amor Esse cheiro... É maravilhoso É bom Esse desodorante é bom Vou falar em desodorante Perfume É... é o perfume que tá pra fora Eu uso praticamente todos os dias Assim, sabe? Perfume eu passo hoje Vou passar esse É... o nome dele é Flor Seu nome é... Flor Agatha Ruiz de la Prada Agatha Ruiz de la Prada Perdão se eu pronunciei errado Mas esse é o perfume Flor É fresco É... é floral Jura, Marisa? E é bem gostoso Ele combina também com qualquer coisa Ele é um perfume assim Básico, eu acho Perfume básico É um perfume que combina com tudo Entendeu? É... no inverno as pessoas costumam colocar Profumes mais pesados É... nem estamos no inverno Estamos no outono Mas eu acho que isso aqui é um fresco Pra qualquer horário do dia De manhã, tarde, noite Então você pode usar esse perfume Por isso que ele tá pra fora E eu tenho usado loucamente É... pra finalizar É... corpo Skin Food da Veleda Esse daqui eu recebi Ah... no mês... nesse mês de... nesse mês... no mês passado de abril Ele é um creme nutritivo Chama... é... eu falei skin food Esse daqui é de 30 gramas Meu Deus Se sua pele está ressecada Se sua pele está... tipo... precisa de... uma... sei lá... uma hidratação turbo Você passa isso daqui Você passa no seu pé de dormir Você coloca uma meia Quando você acorda Sua pele é outra Você passa na sua mão É... com uma frequência Sei lá... uma vez por dia Sua mão vira outra Sério Esse produto é muito bom Ainda não falei dele Preciso falar É... rosto Dois produtos Primeiro, água termal Não tem muito o que falar, né? É... a pele precisa A pele pede Então, água termal de vestir Essa daqui grandona Tenho passado loucamente Nesse mês No mês... quer dizer, passei loucamente No mês de abril Continuo passando loucamente Porque água termal Água termal E... isso daqui é um demaquilante Se chama One Step Facel Cleaser Da Clarins É... ele tem extrato de laranja Tem também... ele renova Ele... é... ele... deixa a pele Radiante, renovada E é pra todos os tipos... todos os tipos de pele Esse demaquilante Ele é simplesmente maravilhoso Ele é bifásico Você sacode É... e ele é diferente dos outros Ele não precisa... você não precisa lavar a pele depois de usá-lo Entendeu? Ele limpa e ao esse tempo tonifica A fragrância é gostosa Uma fragrância fresca de laranja Uma fragrância cítrica É muito bom O produto é maravilhoso E não deixa a pele pegajosa Sério 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 É... Clara Hans mandou bem demais É um produto maravilhoso E que eu indico 40 vezes Eu indico... muito Muito mesmo Ele é muito bom Ele é maravilhoso E pra finalizar... é... cabelos Dois produtos apenas Por quê? Porque nesse tempo Nessa correria de mudança Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Não dá pra usar muita coisa, né? Então... é... os dois produtos Eu já falei deles pra vocês No... no vídeo de resenha Da linha Curly Therapy da Yellow Os dois são da Yellow O primeiro é o Levin Levin Ativador de cachos E o outro é o Humidificador de cachos O ativador Você passa ele após Lavar o cabelo E o pulo fica macio Fica definido E fica lindo Ponto Muito lindo A única reclamação 250 gramas Inviável 250 gramas Daqui a pouco acaba E o outro é o Humidificador Por quê? Porque quando você está com preguiça Você tem que... Manter o day after The after Perdão Você tem que mandar o day after Então o que acontece? Curly Therapy O humidificador sempre Sempre Tipo o humidificador direto Direto nesse cabelo Pra... é... Reviver Né? Reavivizar Deixar o cacho Bonito de novo Você acorda Borrifa Tá linda E vai pra rua Então Usei bastante Foram esses os meus favoritos Do mês De abril Desculpem a demora Espero que vocês tenham gostado O nome de todos os produtos Aqui embaixo Tá certo? Muito obrigado por assistir gente Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo E não se esqueçam de inscrever Sempre no canal Por favor se inscrevam Tchau, tchau